. A gente tiver aqui para as pessoas se verem de soma direto lá o bota, não é? Não é? Não é a impressão selecionada. A gente tem aqui, como alguém está fazendo esse bota aqui. Já não, já não, já não... Já é dessa, já não mas, já não. Já não, já não. Já não está um bota aqui. Já não está um bota aqui. Obrigado.